Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui, já vou começar falando da Mulher-Aranha direto na ação. Vou mostrar pra vocês aqui que ela não é fraquinha não, gente, tá? É uma personagem aí relativamente forte, né? Mas que vai passar muito desapercebida aí nessa atualização por causa de outros protagonistas, né mano? O próprio Miles aí, né? Muito top. O Miguel Zera e todo mundo se apaixonou pela aparência dele, né? Então, a Mulher-Aranha vai meio que passar descanteio porque muita gente aí nem tem sequer o personagem liberado. Mas vou tentar falar pra vocês aí se vale a pena não pegar esse traje, qual que vai ser o posicionamento aí dela no meta, né? Se, como que se diz assim, se realmente é um bom investimento ela ou não, vai fazer um reviewzinho básico dela. Por isso eu vou humildemente pedir pra vocês deixar o like no vídeo e se inscrevam no canal pra mais conteúdo, beleza? Beleza? Bem, vocês podem ver aqui, ó, né? Ela tem um danuzinho, gente, né? Ó, tô numa fase aqui baixa do Kang, né? Mas é o Kang, né? Convenhamos. É um chefe aí bem mais difícil que a maioria dos outros aí. E vocês vão se impressionar com a build que eu tô utilizando nela, hein? Vamos ver aqui. O que eu tô usando na nossa Mulher-Aranha, né, mano? Ela aí que teve uma aparência aí, né? Pegada direta dos filmes, né? Não só a aparência, eles pegaram o bebê dela aí também. Colocaram no filme. Parece que a Nett Marble não quis esperar nove meses aí, né? Pra tá colocando ela assim, o bebezinho, tadinho dele. Imagina ele tomando uma porrada aí, né? Mas tá aí, né? Vamos lá. Quer dizer que ela tem que esquivar por dois aí, né? Tem aquele dizer lá, falando, ah, comer por dois, né? Ela aí tem que esquivar por dois, né? Mas é isso aí. Essa aparência dela não é só tirada dos filmes, tá, gente? Nos quadrinhos também. Teve uma época aí em que ela protagonizou aí a... A série de comics dela aí, né? Grávida também, né? Nada contra isso não, né? Vamos ver aqui. O que importa no game é se o personagem é bom, né, gente? Não é verdade? Não é isso que a gente quer saber? Né? Vamos lá. Eu vou jogar com ela aqui. Depois eu vou explicar pra vocês o que tem de legal nesse personagem. O que pode ser interessante aí. Buildar ele, né? Por quê, né? Na realidade, né? Eu tô tomando um sacode aqui do... Do Kang. Porque... Ele tá me tirando do... Dos iframe direto aqui. Caramba. Aí. Boa. Você vê que ela tá avançando, né? Tá avançando, tá avançando. Tá avançando. A votação que eu tô usando é a 3, 5, 4, né? Quando tem a 6 aí, cancela ela assim que é disponível. O ideal mesmo, gente, é esperar um pouquinho pra cancelar a 3. Mas se a gente faz isso, a gente acaba perdendo meio que o proc, né? Ela meio que joga aí uma pedrada no chão aí, no pé do cara, né? Mas fazer isso acaba meio que perdendo o proc. Talvez no próximo teste aqui, no outro chefe que eu fizer. Passa aí. Vamos esquivar. Aí eu consegui. Nossa, eu não sei como conseguir esquivar ali. Consegui. Aí, ó. A última fase, gente. Vou com a habilidade 6 aqui carregada. Lá. Aí, ó. Vou usar aqui a co-op pra não tomar o dano do Kang. Bom que ele fica parado aí no meio da tela, né? E o outro cara fica aí batendo no vento, né? Aí, gente. Fortezinha ela, né? Quem diria. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha build suprema. Da Mulher-Aranha. Olha aqui o CTP que eu tô usando nela. CTP dos Free-to-Play. Sem o artefato, né? Traje no normal. Ó. Build totalmente econômica, né? Nem as duas primeiras habilidades estão no máximo. Aí, ó. Totalmente econômica. Gente, é o seguinte. Ela é... Por todas as características que ela tem. A gente olha aqui, ó. Ver que ela completa a barra aqui, né? De, ó. Leader. Causador de dano. Suporte, né? Mas, pra ser sincero, o que eu acho que vai acontecer com ela? Ela vai virar suporte barra líder pra Gwen. É isso mesmo. Foi vazado aí que a Gwen, a Ghost Spider, né? Vai ganhar um traje. Não sei se vai ser nessa mídia, se na próxima, enfim. Mas, vai ganhar um traje, sim. É, com referência ao filme do Aranha Verso. E, o maior motivo que o pessoal vai tá pegando esse traje, se quiser pegar, é por causa dela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, o que ela tem de legal, né? Como vai ver aqui, ó. A liderança dela, ó. Olha ali, ó. Aumenta em 40% o ataque aí pra todos os personagens com sentido aranha. Miranha, Miles, 2099 e qualquer outro Aranha que a gente possa ter no futuro, ela vai bufar o ataque. Não só isso, ela vai remover penalidade também. Ou seja, se tomar sangramento lá dos tornadinhos, paralisia temporal, enfim. Ela vai curar você. Só que, não é só isso que é legal dela, não, tá? Aqui que tá a cereja do bolo. Dá um liga aqui, gente, ó. Aplica-se a aliados com sentido aranha também. Reduz o dano em cadeia recebido. Ó, ou seja, tipo assim, você acaba ficando um pouco mais tanque colocando ela na liderança. Sem contar que vai ignorar a esquiva do alvo e aumentar o dano causado a chefe. Ela vai ser uma excelente liderança aí pra... É isso mesmo, eu falei anteriormente, a Gwen. E vai ser bastante utilizada aí, né? Se a gente seguir a trend aí, né? De Power Creep, né? Que um personagem vai sempre ficando mais forte que o outro. A Gwen aí, muito possivelmente, vai dominar o meta de batalha de aliança extrema, né? Batalha de aliança lenda, né? Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, olha o dia aqui, ó. Humano, feminino. Ou seja, não tem restrição de velocidade. Pode ser aí que o pessoal monte um time e vai raposa, né? Porque a Ghost Spider, a Gwen, ela tem a tag de liderança. Então a raposa vai buffar ela. Aí coloca a Mulher-Aranha de líder. E coloca aí a Gwen pra causar dano, né? Ou colocar o Wave de líder. Enfim, tem essa possibilidade. Então, o pessoal aí vai ficar de olho nela. Mas por causa disso. Porque fora isso, não tem muito motivo pra pegar a Mulher-Aranha, não, ó. Velocidade feminina não dá pra encaixar mais a Mulher-Aranha, né? Sem requisito ali dá, né? Mas sem requisito é sem requisito. Dá pra tacar até a Jean Grey ali. E aqui também a velocidade feminino humano não dá pra usar ela, né? Então, o pessoal que tá atrás do traje da Mulher-Aranha, que só vai valer a pena mesmo. E mesmo assim não é nem garantido. É pro pessoal que tá interessado em Baal, né? Em Batalha de Aliança Lendo. Então, meu amigo, se você não tá muito interessado nisso daí, pode esquipar esse traje. A não ser que você goste muito da personagem aí, né? Pelo menos liberar ela agora. Tem chance aí de que no próximo filme ela também ganhe aí um traje novo. O bebê tenha nascido, né? Já pensou? Pode ser que ela ganhe outro traje. Pode ser que ela continue com esse traje. Só ganhe um T4. Quem sabe, né? Mas é o seguinte, ó. É um personagem pago. Com um traje pago. Difícil de upar, né? Tem que usar bilhete. Ou a caríssima inscrição de biometria. Então, é um skip fácil, gente. Tipo, é um personagem pra coleção. Se você gosta do personagem, pega. Se você não gosta, não pega não. Não vai sentir falta dele. Tá bom? Aí, ó. Vamos ver aqui se eu faço essa fase aqui, né? Vamos ver. Ó, o certo é fazer isso, entendeu? Pausa um pouquinho mais de dano. Mas é meio arriscado. Pausa do proc, né? Eu vou tentar fazer um proczinho assim. Nas próximas rotações. Aí, ó. Já. Deixa eu ver. Não. Consegui acertar o proc. Vamos fugir aqui. Parem de atacar. Para de atacar. Não deu. Se os abatedores ali continuam atacando. Deixa eu ver. É, perdi o proc, ó. Caramba. Se os abatedores continuam atacando ali. Enquanto... Tá naquela fase da moeba do Knu. Eu tomo o gaiolado. Não importa onde eu esteja na terra. Você viu onde está isso, né? Mas é aqueles meio que bug aí que a gente... Já tá meio que acostumado aí. Já faz parte da gameplay, tá ligado? Caramba. Não é iframe ali. Ela tomou o tentacular. No bucho ali mesmo. Ó. Aí. Vamos ver se consigo fazer essa fase do Knu, né? Tô com uma build bem simplesinha, gente. Não... Nada demais aí, né? Sem ignorar iframe na 4, né? Infelizmente. Vamos... Tentar procar ali porque... Não tem a de esperto, né? Acho que com o esquema, se for jogar com ela... É com a habilidade de esperta cortar a 3. Sem a habilidade de esperta... É bom cancelar mesmo tudo aí, né? Ficar o risco de não procar. Certo. Aí você vai perder uma rotação inteira com a habilidade 6, né? Então... Acho que esse é o esquema. Por exemplo, aqui agora... Eu acho que eu poderia usar a 3, né? Vamos ver. É, ó. Perdi o proc. Rapaz. Acho que o dela mesmo é Minifúria. Mas o Minifúria aqui... Eu acho que não seria tão legal não, gente. Porque ela não tem já esse dano nativo... Que o Miles tem, tá ligado? Pra... Meio que ter o benefício aí do Minifúria. Minifúria. Eu acho que ela precisa de uma boa rotação. Olha, eu apertei a 6 ali. Nem foi. Eu acho que ela precisa de uma boa rotação ali, né? Bom. Vou ter que ficar esse tempo todo sem atacar aqui... Por causa dessa fase aqui do Knu. Não tá indo a 6, né? Gente, eu juro que eu tô apertando ali a 6, mano. Vou começar com a 6. Caramba, eu juro que tá apertando ali. Será que seria um bug isso? Não. Não vai me encurralar aqui, não. Com o seu esgurma aí, não, filho. Pra quem não sabe, eu tô usando a Ancian ali. Porque ela bufa dano em mental. E a Mulher-Aranha, Mulher-Aranha... Ela usa dano em mental. É, eu não vou conseguir fazer essa fase aqui, sim, né? Sofrendo um pouco. Eu vou jogar safe aqui. Não vou tentar cortar ele ali, não. Tenho que jogar safe por causa do meu bebê aqui, né, gente? Né? Quero perder meu bebezinho, não, né? Vamos segurar aí. Será que eu arrisco atacar agora? Rapaz, não. Eu não vou arriscar, não. Um pouco de medo aí, né? Vamos lá, esperar o Thor fazer o serviço dele, né? Eu pago ele pra isso. Vamos lá. Eu tive um Proc horroroso ali, né? Mas... Perdi outro Proc ali. Rapaz do céu. Perdi outro Proc. Vai... Ah, mano. Eu perdi um Proc ali. Mas ela teria conseguido aí, gente. Bem... Não vai mudar a minha opinião a respeito dela. Essa derrota aí, né? Engraçado. Ela perde pro... Inu, mas ganha o Dukang, né? Vai mudar a minha opinião aí sobre ela, né? Ela é uma personagem legal? Ela é... É necessária na sua conta? Não. Talvez necessária por causa da Gwen? Talvez, né? E mesmo assim... Por exemplo, tá? Vou montar um... Um suposto time aqui, né? Vamos teorizar um Timeteu aqui pra Gwen, tá? É... Aqui seria um Timeteu pra Gwen, ó. Vou já colocar ela aqui. Ó, aqui, por exemplo, seria um Timeteu pra Gwen, entendeu? Mas no lugar da Mulher-Aranha, também dá pra colocar, por exemplo... Cadê? 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 Dá pra colocar... Rapaz, eu tô ficando cego, hein, gente? Dá pra colocar... A Wave aqui, né? A Wave também vai bufar ataque, bufar dano aí contra vilão, né? Mas a Mulher-Aranha vai bufar mais o ataque de forma bruta. Talvez represente aí um aumento de dano maior do que a Wave, né? Então, os viciados em Batragem, Aliança Lenda, talvez ela seja necessária. Caso contrário, nem tanto aí. Beleza, galerinha? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. Valeu aí a todos os inscritos. A todos os membros do canal do Rafão. Vamos lá. E aos membros de categoria máxima, Marcos Vini, Anderson Berdiano, Luiz Alberto. Valeu, galerinha. Obrigado. Fundo meu coração. Até mais. E aí E aí Tchau.